olá tudo bem então antes de praulinha já deixa meu joinha e espero né que esse vídeo tenha mil likes ok que tal combinado então é o seguinte hoje eu vou fazer essa bolsinha se vocês quiserem fazer uma bolsinha maior tá é a mesma coisa é só vocês aumentarem aqui as carreiras ok e olha só coloquei o zíper e esse puxador aqui tá pra facilitar ok então é isso gente bora lá pra aulinha então para fazer a bolsinha eu vou estar precisando de dois motivos esse motivo tem cinco carreiras 1 2 3 4 e 5 ok então vou precisar de 2 uma agulha número 8 aqui tá que de 5 milímetros uma tesoura agulha para fazer os arremates e esta lã aqui tá então esta lã ela vai com agulha aqui aqui ó a número 4 milímetros até 5 milímetros tá bom a número 7 e número 8 ok então para começar um anel mágico tá aqui puxa uma laçadinha e faço uma correntinha tá aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo 2 3 4 5 6 pontos baixos essa cordinha vou puxar tá e aqui eu vou contar 1 2 3 4 5 6 então esse daqui é o primeiro tá essa agulha tem duas pontas eu gosto de fazer assim eu peguei essa menor pra não sofrer e pego aqui a última laçadinha ok assim tá bom então agora eu vou fazer a segunda carreira uma correntinha vou puxar a laçadinha ou dar uma laçada e vou vir aqui no seguinte então aqui é o primeiro aqui é o seguinte eu vou subir aqui no seguinte tá e vou fazer assim uma laçada aqui no mesmo lugar 2 3 e 4 arremato aqui e faço uma correntinha aqui no mesmo lugar vou fazer novamente mais uma bolinha 1 2 3 e 4 arremato todos uma correntinha vou repetir em cada ponto tá aqui ó em cada pontinho eu vou repetir duas bolinhas quando eu chegar aqui ó perto do final eu venho mostrar pra vocês como terminar aqui ok então ficou assim ó nesse pontinho fiz dois no seguinte fiz mais dois então aqui tem quatro bolinha mais dois seis oito e dez volta mais duas bolinhas aqui tá então olha só aqui no seguinte vou puxar bem aqui ó tá que é o último pontinho eu vou fazer aqui um dois três e quatro arremato uma correntinha novamente nesse mesmo lugar dois três e quatro e arremato uma correntinha tá então aqui eu fiz mais dois ok então aqui ó nesta bolinha tá bem aqui acima dela eu faço um ponto baixíssimo tá e vou começar novamente uma correntinha puxa lançadinha então aqui ó entre as bolinhas tem esse espaço tá então é nesse espaço entre as bolinhas que eu vou fazer aqui ó uma uma laçadinha duas três e quatro arremato uma correntinha novamente nesse mesmo lugar uma duas três e quatro arremato uma correntinha tá então agora eu vou fazer aqui ó no próximo espaço entre as bolinhas uma bolinha 1 2 3 e 4 arremato uma correntinha tá aqui no próximo espaço eu faço duas bolinhas então essa carreira vai ficar assim 2 1 2 1 2 1 até o final tá então aqui como eu terminei com 2 aqui eu terei que terminar com uma bolinha ok eu vou mostrar novamente ó aqui 2 1 2 1 2 1 e assim eu fui fazendo tá até aqui então aqui tenho dois aqui no começo eu tenho dois então aqui falta mais um tá porque não pode terminar da mesma forma que você começou ok então olha só bem aqui tá onde eu fiz esse o primeiro aqui ó eu vou fazer aqui nesse espaço tá entre as bolinhas ok então aqui 1 2 3 e 4 e 4 laçadinhas arremato uma correntinha ok então aqui ó nesta bolinha na parte de cima eu fecho com um ponto baixíssimo tá então aquela correntinha que eu começo ela fica bem escondida fica assim ó ok agora eu vou fazer novamente a mesma coisa faço uma correntinha puxa aqui a laçadinha tá então entre as bolinhas eu vou fazer novamente ó então aqui na primeira vou fazer aqui duas três quatro laçadinha arremato 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 tá e aqui novamente mais uma bolinha então no começo sempre começa com duas ok então aqui no seguinte eu faço apenas uma 3 e 4 e arremato 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 ar um e aqui no seguinte dois ok então aqui dois três quatro arremata uma correntinha e faço novamente 1 2 3 e 4 ok então aqui vou fazer um 12 11 e 2 e assim até terminar então eu terminei assim tá fazendo um e um e aqui nessa bolinha e aqui em cima eu peço com um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a última carreira vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo tá então aqui ó entre as bolinhas um ponto baixo aqui em cima da bolinha é um ponto baixo tá então entre as bolinhas um ponto baixo em cima da bolinha um ponto baixo tá e vou seguir fazendo assim até o final aí eu vou cortar o fio tá e arrematar assim ok e vou fazer outro até aqui ó e vou fechar com um ponto fio baixíssimo no primeiro ok e vou deixar assim ó com fio porque agora a gente vai emendar aqui ó tá bom é bom agora eu vou precisar tá de um zíper esse daqui tem 12 centímetros ok agulha com ponta essa daqui é tem pontinha ok olha só e o buraco tem que ser grande porque porque eu vou usar meada tá eu vou usar essa meada aqui ó abordar ok bom eu queria usar esse né esse tipo de cordãozinho aqui ó ok só que ele é muito grosso aí eu vou ficar pensando se vai ficar legal aqui na hora da costura ou não então em todo caso eu vou usar meada ok bom então antes de continuar aqui o que que eu vou fazer eu vou pegar o zíper ok vou pegar essa peça vou colocar aqui mais ou menos tá e vou colocar o marcador mais ou menos aqui ó ok coloco aqui e coloco o zíper aqui ó tá e vou medir aqui assim ó onde eu vou costurar tá vou fazendo assim até aqui ó ok e aqui eu vou colocar o meu marcador bom então esta parte vai ficar assim tá então eu vou lá pedir novamente para ter certeza ok e vou fazer o o acabamento aqui em volta com essa peça tá então eu vou colocar aqui onde eu vou começar bem aqui no ponto seguinte e vou começar a emendar daqui até aqui o outro marcador tá então primeiramente eu vou ver aqui se tá certinho marco direitinho e depois eu venho mostrar para vocês aqui como fazer o acabamento tá então minhas peças aqui avesso 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 eu vou colocar assim ó ok então vai ficar direito direito ok então olha só tem um marcador aqui tá vou pegar aqui no seguinte ó ok então vou pegar aqui no seguinte e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ok puxa bem tá então agora olha só eu vou pegar esse ponto seguinte assim ó de fora para dentro pegando as duas cordinhas tá dessa outra peça aqui eu vou pegar de fora para dentro também tá vai ficar assim ó ok aqui eu puxo a laçadinha e faço um ponto baixíssimo arrematando todos então aqui ó no ponto seguinte pego as duas cordinhas pego as duas cordinhas e já tá preso eu pego no seguinte tá aqui ó ok assim ó e esse daqui eu faço a mesma coisa ó pego aqui no seguinte e fora para dentro aqui né aqui na peça pego sei aqui nessa peça tá eu faço a mesma coisa puxa uma laçadinha e arremato todos ok ó não é difícil não é só conseguir ajeitar a mão né pra conseguir tirar todos os pontos só na hora de tirar que é ruim tá então aqui ó no ponto seguinte pego as duas a sardinha e aqui no ponto seguinte as duas a sardinha puxa a sardinha e arremato todos aqui tá é só fazer devagarzinho sem pressa ok então você sempre olha qual o ponto que você pegou tá então aqui ó no seguinte esse aqui tá e aqui no seguinte aí você puxa uma laçadinha e aí mata todos ok vai ficar assim ó ó então aqui é o seguinte antes de costurar eu coloco o alfinete aqui ó tá prendendo o zíper ok assim ele não sai do lugar e aqui ó eu viro no avesso e prendo aqui também ó tá ok então agora é só costurar aí vocês costuram da forma que vocês sabem ok aí quando eu fui fechar aqui ó ele tem que ficar certinho ele não pode passar daqui tá ó ok e aqui também ó tá bom então aqui está terminada a bolsinha tá bom e eu fiz esse puxador aqui fica mais fácil abrir e fechar bem bonitinho né bem simplesinho bonitinho e também dá pra enfeitar né e eu coloquei essa cor é o que se aproxima mais na cor do zíper então vocês podem fazer assim combinando né ok então é isso ó ficou assim eu coloquei um saquinho aqui tá ali no fundinho dá pra ver a costura ok tá bom então é isso gente ó se vocês gostaram deixa minha rainha e até a próxima obrigada beijo beijos tchau